Música Oi galerinha, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo Paraquedismo com a Leda que veio saltar de paraquedas E aí mulher, tudo bem? Primeira vez? Tá preparada para essa aventura? Bora lá para cima se jogar então? Sim! Seguinte, a nossa aventura começa a 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre Eu vou estar registrando tudo isso, beleza? Vamos lá então? Seja bem-vinda, bom salto para a gente Fala só uma coisa aí, esse pulo vai ser em homenagem ao meu grande companheiro Lula, Lula Liga Aê! Vamos lá então mulher, seja bem-vinda, bom salto para a gente, até daqui a pouco, valeu! Música Música E aí mulher, vamos lá para cima? Tá pronta? Bora se jogar então? Música Música E aí mulher, tudo bem? Tudo bem! Vamos lá para o passeio aí? E a vista aqui de cima, bonito né? Seguinte ó, olha aqui na minha mão, 6 mil pés e a gente acabou de chegar na metade do caminho, beleza? Bora! Bora lá então! É isso aí, valeu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, mulher? Estão comprida. É isso aí, ó. Se jogou de um avião em cada mão. Vamos lá, merece. Levanta aqui comigo. Não, quero nada. E aí, conta pra gente, valeu a pena? Estou na terra de novo. Sobreviveu a aventura. Valeu, foi muito louco. Muito 10. Muito bacana. E pulo de novo. É isso aí, parabéns. Isso aí, toca aqui. Seja bem-vinda. Valeu, PG. Isso aí, galera. São Paulo paraquedismo vem pra cá. Valeu. É isso aí, galera. Eu sou o PG. Nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo. Essa aqui é minha amiga de aventura. Chegou a hora, ó. Sol bonito. E a gente vai subir lá pra essa aventura, né? Vamos lá? Sim, vamos que vamos. Com o Lula livre na cabeça. Então vamos lá, na cabeça. Na cabeça. E a gente vai subir lá pra essa aventura, né? E a gente vai subir lá pra essa aventura, né? E a gente vai subir lá pra essa aventura, né? E aí, tranquila. E aí, tranquila. É isso aí. É a hora. Tá gostando do bom? Estou adorando. É isso aí. Aproveita que a mão vem se joga, tá bom? Com certeza. Vamos se jogar com o Lula. E aí, tranquila. 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 Estou na terra, Didô! Sobreviveu a aventura! Valeu! Foi muito louco! Muito desco! Muito bacana! E... Pulo de novo! É isso aí! Vem ser feliz na São Paulo para que viam! Valeu!